E ae DJ Danny, ela me chamou pra casa dela, eu fui Aproveitei que o pai dela não tava em casa E eu não sou nem o qualquer, estourei No dia seguinte ela ligou lá pra minha casa E ae, vai encarar? E ela me ligou demais, pra fuder com o pai O primeiro dela ela não esquece nunca mais E ela me ligou demais, pra fuder com o pai E ae DJ Danny do CPX, tá foda mesmo hein Ativou o modo, tô desarada E ela me ligou demais, pra fuder com o pai O primeiro dela ela não esquece nunca mais E ela me ligou demais, pra fuder com o pai O primeiro dela ela não esquece nunca mais Tu vai gemer, tu vai sentar, tu vai sentar Tu vai sentar no pau sem parar Menina louca, vem me dar Lembro desde a primeira vez que a gente se pegou Foi aqui no DIC que tu se apegou Colocou a mão na minha pica e não quis soltar Aí eu olhei pra tu e tive que mandar Tu vai gemer, tu vai gemer Tu vai sentar no pau sem parar Tu vai sentar no pau sem parar Menina louca, vem me dar Te convoquei aqui, pude que eu não quis saber Tu vai mamar o DJ Danny e o GP Tu vai mamar o DJ Danny e o GP Fala sim de prazer, mamar que eu quero ver Se tu quiser outra foda dessa faz por merecer Ela me chamou pra casa dela, eu fui Aproveitei que o pai dela não tava em casa E eu não sou nem qualquer E estourei no dia seguinte ela ligou lá pra minha casa E aí, vai encarar? Mais brabo que o DJ Danny do CPX? E ela me ligou demais Ainda tá pra nascer, bebê O DJ Danny é o sacode do CPX, entendeu? E ela me ligou demais Pra fuder com o pai Vamos botar a live pra gemer, pra sentar E ela me ligou demais Pra fuder com o pai O primeiro dela, ela não esquece nunca mais E ela me ligou demais Pra fuder com o pai O primeiro dela, ela não esquece nunca mais Tu vai gemer, tu vai sentar Tu vai sentar Tu vai sentar no pau sem parar Menina louca, vem me dar Lembro desde a primeira vez que a gente se pegou Foi aqui no DIC que tu se apegou Colocou a mão na minha pica e não quis soltar Aí eu olhei pra tu e tive que mandar Tu vai gemer Tu vai gemer Tu vai sentar no pau sem parar Tu vai sentar no pau sem parar Menina louca, vem me dar Te convoquei aqui pro DIC e eu não quis saber Tu vai mamar o DJ Danny e o GB Tu vai mamar o DJ Danny e o GB Fala sem te fazer Mama que eu quero ver Se tu quiser eu vou passar Conhece o DJ Danny do CPX? Ah não, não conhece não? Pergunta pra tua prima que ela conhece, ô piranha